Como prometido, aqui estamos nós para mais um TT News especial. Desta vez, vamos falar sobre o filme The War of the Rohirrim. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. E desta vez, vamos falar só sobre um tema, não é? Como prometido, vamos falar sobre o filme de animação que vai sair no final do ano, The War of the Rohirrim. Como eu já disse nos TT News passados, como nas últimas semanas tivemos uma enchente de novidades sobre Tolkien, sobre a Terra-média, sobre adaptações, nós decidimos fazer vários TT News específicos sobre vários assuntos para não termos um vídeo gigantão. Então, no início de junho, tivemos um vídeo sobre as notícias de maio, assim as mais gerais. Entretanto, já tivemos um vídeo só com as novidades sobre a série The Rings of Power. E agora estamos aqui para falar, então, sobre The War of the Rohirrim. E ainda vamos ter um vídeo só sobre os outros filmes que vão sair pela Warner Brothers, do universo de Peter Jackson. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par, quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, também do botão aqui em baixo do valor de mais ou obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership. Pois bem, nós tivemos várias novidades sobre o filme The War of the Rohirrim, porque tivemos agora um painel sobre o filme no Festival de Animação de Annecy, em França. O Annecy International Animation Film Festival decorreu em Annecy, em França. E logo no dia 11, nós tivemos um painel sobre o filme, que foi apresentado por Andy Serkis. O painel contou com a presença de Kenji Kamiyama, o diretor realizador do filme, com Filippa Boyens, produtora, Jason DeMarco, produtor executivo, e com Joseph Chow, também ele produtor. No painel foram mostrados 20 minutos do filme, 20 minutos iniciais. Foi revelado que o filme não é só inspirado na obra de Tolkien, mas também, é claro, nos filmes do Peter Jackson, uma vez que vai fazer parte deste universo. E o próprio Peter Jackson fez também uma pequena introdução por vídeo ao painel e sabemos que ele e Fran Walsh também serão produtores executivos do filme. Então temos novamente o trio Filippa Boyens, Fran Walsh e Peter Jackson neste novo filme. O filme vai acompanhar o reinado de Elm Mão de Martelo, o nono rei de Rohan, e uma das protagonistas do filme será a sua filha Hera. Hera nos livros não tem nome, ela é só apenas a filha do rei. Nas cenas reveladas, temos um encontro, um conselho, onde enrompe uma disputa, deixando Wolf, uma das personagens, um senhor da terra parda, com sede de vingança. Após estes 20 minutos, tivemos um grande aplauso da plateia, que reagiu muito bem a esta apresentação do filme. Souvemos também que o filme vai ter 2 horas e meia, o que é até uma duração longa para um filme de animação, mas o que é que são 2 horas e meia para quem está habituado a assistir às expressões sendidas dos filmes do Peter Jackson? Algo que foi também revelado, e que saiu cá para fora, para nós, foram imagens do filme. Finalmente temos imagens das cenas do filme. Vemos aqui então Hera em destaque, a filha do rei, e parece que ela está com a espada no ombro de alguém. Temos aqui o Wolf, que é o senhor da terra parda, um inimigo. E temos aqui também esta imagem com Hera, com Elm, o próprio rei, Elm Hammerhand, Elm Mão de Martelo, e os seus irmãos, Ama e Aleth. Estes sim, são nomeados nos livros. Então o rei tem dois filhos e uma filha. Aqui nesta imagem quero destacar o trono de Elm, que como vocês podem ver, é o mesmo trono que nós temos nos filmes do Senhor dos Anéis, o trono do rei Felden. Após o painel, saíram várias matérias, em vários meios, em vários sites, sobre o filme. Tivemos um artigo do One Ring, onde Filipe Boyan se foi entrevistada. Temos uma matéria pelo Entertainment Weekly, que fala um pouquinho sobre o Wolf, sobre o vilão. Tivemos também uma matéria pela Variety, pela revista People, onde se fala um bocadinho sobre Brian Cox, que irá dar voz ao Elm Hammerhand, e onde se fala também sobre Miranda Otto, e diz-se que foram apenas necessários, entre 10 a 15 minutos, para que ela voltasse à sua personagem, a Ewan. Porque a Miranda Otto vai participar neste filme, vai dar voz à Ewan, que será a narradora da história. Com isto, vamos falar um pouquinho sobre o cast do filme. Quem é que irá dar voz a estes personagens? Como eu disse há pouco, Elm Hammerhand, Elm Mão de Martelo, será interpretado por Brian Cox, um veterano de Hollywood, que agora ganhou bastante destaque pela série Succession. Hera, a filha do rei, vai ser interpretada por Gaia Wise. O irmão Hama irá ter a voz de Yazdan Khafuri. E o irmão de ambos, Khaled, irá ter a voz de Benjamin Wainwright. Luke Pasqualino irá dar voz a Wolf. Freca, o pai de Wolf, irá ter a voz de Sean Dooley. E Miranda Otto irá voltar para a sua personagem Ewan. Steven Gallagher é o compositor do filme, que já tinha trabalhado na banda sonora dos filmes do Robin. E a página Fellowship of Fans adiantou, soltou o rumorzinho, que a banda sonora vai ter leitmotives e temas de Rohan, que temos nos filmes do Senhor dos Anéis, por Howard Shore. O que até faz sentido, não é? Porque estamos a falar do mesmo povo, dos mesmos locais, estamos a falar do Rohan. Então seria ótimo que tivéssemos a mesma identidade que temos do Rohirin. Eu já estou ansiosa por ouvir aquele... E é claro, também teremos de volta os artistas Alan Lee e John Howe, que trabalharam também nas trilogias anteriores. O filme vai ser produzido pela Newland Cinema, pela Warner Brothers Animation e pelo estúdio Sola Entertainment e irá ser distribuído pela Warner Brothers Pictures. O filme, depois de ter sido adiado, vai estrear oficialmente no dia 13 de dezembro, que será uma sexta-feira. Sendo que aqui em Portugal e aí no Brasil, nós temos as estreias à quinta-feira e as pré-estreias à quarta. Então o filme irá ter a sua pré-estreia no dia 11 de dezembro e a estreia no dia 12 de dezembro. E para quem está um pouquinho perdido, quem são estes personagens? Qual é que será o plot do filme? Vamos agora um pouquinho aos livros para sabermos o que é que podemos esperar desta história. Ou pelo menos para sabermos o que irá servir como base para esta história. As informações que temos sobre Elm Hammerhand e sobre o seu reinado, sobre Elm Monde Martelo, estão nos apêndices do Senhor dos Anéis. Apêndice A, parte 2, sobre a casa de Errol. Elm Monde Martelo foi o nono rei de Rohan e que deu nome ao Elm's Deep, ao abismo de Helm, que é palco de uma das maiores batalhas da Guerra do Anel e também uma das maiores batalhas da história do cinema. Elm Hammerhand nasceu no ano 2691 da Terceira Era e reinou entre 2741 da Terceira Era até o ano da sua morte, que foi 2759, também da Terceira Era. Durante o reinado de Helm, um homem chamado Freca participava nos conselhos do rei e dizia ter sangue do Jor-Hirin. Ele decidiu pedir a mão da filha do rei, que no filme será a Era, para o seu filho Ulf. O rei recusou, humilhou e acabou por o matar, banindo o seu filho e os seus homens de Rohan. E toda esta cena, este conselho, deve ser aquele tal conselho que foi mostrado nos 20 minutos do filme. No desenrolar da história, temos Gondor, que está a ser atacada pelos Aradrim e por Corsários, e Rohan é atacada pelo leste e pelos Pardenses, pelos Terrapardenses. Pois eles aproveitam-se desta guerra e têm o Ulf como seu líder. O rei refugia-se na sua fortaleza de Lutburg, que fica conhecida como Hornburg, que é o forte da corneta, o forte da trombeta. Pois Helm tocava a trombeta, a corneta, para afastar e assustar os inimigos. Com isto, a capital de Rohan, Edoras, ficou vazia e o Ulf tomou-a. Para ajudar, temos o Inverno Longo, um inverno que durou 5 meses, que azulou o povo de Rohan e da Terra Parda, e também foi bastante forte em Eriador, matando milhares de hobbits no Cheiro, no Condado. Depois disto, temos o desenrolar da história, mas isso fica para vocês verem no filme. Mas é este o panorama. Guerra, frio e desgraça. Estes acontecimentos passam-se 242 anos antes do aniversário de Bilbo, no ano 3001 da Terceira Era. E passam-se 259 anos antes da partida de Frodo do Scheir, no ano 3018. Mas como nos filmes do Senhor dos Anéis nós não tivemos este gap de 17 anos entre o aniversário de Bilbo e a partida de Frodo, vamos contar com os 242 anos antes do Senhor dos Anéis. Antes de terminarmos, vamos só aqui olhar para o logo do filme que tem vindo a mudar ao longo dos anos. Em 2021, quando o filme foi anunciado, foi este o logo que foi revelado. Assim bem amarelinho, bem rústico, e que fazia um pouquinho lembrar a palha que associamos sempre ao Rohirin. Depois, em 2023, o logo evoluiu. Já tem mais alguma textura, é assim mais 3D, mas é bastante semelhante com o anterior. E agora temos este logo, que é como se fosse feito em pedra, não é? É 3D, tem textura, tem volume, mas que parece que já não remete tanto ao povo de Rohan, não é? Pedra nós associamos mais ao povo de Gondor, aos Gondorianos, não é? E é isto, pessoal. O nosso CT News fica por aqui. Eu espero muito que tenham gostado de todas estas novidades. Eu trouxe não só novidades recentes, mas também algumas coisas que já sabíamos anteriormente, mas quis deixar tudo assim resumido num vídeo só. Por isso, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam do botão do valor de mais ou do obrigado e que também podem fazer parte da nossa membership. Durante escudeiros e escudeiras, fazendo parte do nosso exército de Rohirin, aqui do TT. Por hoje, ficamos por aqui. Vemos no próximo vídeo e um grande beijinho. e um grande beijinho.